Bom dia, hoje eu vou fazer mais uma receita, uma receita de bolo de chocolate bem fácil, a receita, o bolo já vem, já faz com recheio, aí já sai com recheio, aí eu vou gravar para vocês, eu vou mostrar o que vai na receita, é isso aí, aqui eu vou mostrar, vai. Primeiro, primeiro eu coloco três ovos, aí eu coloco o açúcar, lembrando que vai estar na descrição o que vai, aí eu coloco, até misturar tudinho, aí eu misturo tudo, aqui está assim, aí eu coloco uma xícara de leite, aqui tem duas xícaras de trigo, uma xícara de trigo, já vou medir tudo para colocar, aqui também tem, e aí eu coloco o chocolate, aí eu coloco o patei, esse bolo já assa com recheio, eu coloco o patei aqui agora, em uma vasilha no fogo, vocês colocam quatro colheres de amêndo de milho, duas xícaras de leite, três colheres de coco ralado, e uma xícara de açúcar, até ficar uma textura de uma pasta. E aí eu coloco o patei aqui, depois eu vou botar o recheio, aí eu coloco o resultado final para vocês, e é isso aí. Em uma assadeira, vocês colocam papel no alhé, Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.